Neste domingo, uma superprodução de cinema vai sacudir a sua temperatura máxima. Los Angeles está sendo devastada por uma série de tornados. O nosso planeta está em perigo. A Europa está debaixo de 4 metros e meio de neve. E eles dizem que aqui vai ser igual. E esse pesadelo é uma ameaça para toda a humanidade. Vem! Prepare-se para o dia depois de amanhã com Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal. Neste domingo, 2h15 da tarde, em temperatura máxima.